A tradição gaúcha é destaque pelo sistema brasileiro do agronegócio para todo o Brasil e países do Mercosul. Com Martinho Francisco. Programa Eu Sou do Sul. Meus queridos amigos de todo o Brasil, sejam todos vocês bem-vindos ao nosso programa Eu Sou do Sul. E eu quero neste momento, para lá de especial, desejar do fundo do meu coração, a cada um, a cada uma do meu Brasil inteiro, uma feliz e abençoada Páscoa. Que realmente esse Cristo esteja renascendo em cada lar, em cada coração. E que sim, a nossa peleia diária contra as drogas, fazendo com que você seja mais uma vez doador de sangue. E também da grande peleia deste ano, que é a não violência contra a mulher. Isto estou falando em nome da UAPaz, dos agentes da Paz de todo o Brasil, da Ordem dos Agentes da Paz, em nome também, como embaixador da Paz, pelos reservistas da ONU. E nesta Páscoa, sem dúvida nenhuma, desejamos que tudo de bom esteja acontecendo na tua vida, na tua família, que é a base da nossa sociedade. Por isso, este programa, que preserva a vida, que preserva a família, que tem por objetivo também, acima de tudo, com que a natureza seja preservada. Mas, acima de tudo, a vida tem que ter um valor todo especial. E assim, iniciamos o nosso programa, já nos preparando para uma grande festa, que vai acontecer agora, dia 2 de abril. Em Santa Lúcia, Palmito, Santa Catarina, que é a 15ª festa do Novilho no Rolete, que estaremos lá para fazer, confraterizar com o Grupo Raiz Nativa, e também, é claro, com todo aquele povo que está lá presente. Eu vou chamar aqui o meu amigo Chiru, que vai cantar para a gente, prozeando com Deus. Desse jeito. Obrigado, meu Deus, pelo chão abençoado, e o céu emponchado. Tantas maravilhas, pelos rios, pelas matas, e o vento minuano, que assovia cantando, mas cega e frexílias. Obrigado também, por me dar permissão, do meu nascimento, num dia de luxo. Graças pela vida, que me deu de regalo, que me pariu a cavalo, nesse pão pa gaúcho. Obrigado, Senhor, pelo fogo de chão, que cada galpão, não apaga jamais. Aquecendo a pátria, cá no sul do mundo, que foi demarcado, pelos meus ancestrais. Obrigado, patrão, pelo sol e a lua, que alumbra meu pago, neste céu azul. É o que nos confirma, que Deus é gaúcho, e mora com nós, no Rio Grande do Sul. É o que nos confirma, que Deus é gaúcho, e mora com nós, no Rio Grande do Sul. Se escuta um tropéu, lá pelo Varzedo, é Deus que anda campeando, sua pátria de São Pedro. Obrigado, meu Deus, por nascer missioneiro, de campo e fronteira, minha pátria amada. Apesar de eu ser apenas um ser humano rudo, lhe agradeço por tudo, todas as madrugadas. Mas se Deus me permite, lhe pedir um favor, pra quando eu me for, deste mundo santo. E a paz pra este taura, que descansa feliz, e me plante de novo, no meio do campo. E a paz pra este taura, que descansa feliz, e me plante de volta, no meio do campo. Obrigado, Senhor, pelo fogo de chão, que cada galpão, não apaga jamais. Aquecendo a pátria, cá no sul do mundo, que foi demarcado, pelos meus ancestrais. Obrigado, patrão, pelo sol e a lua, que alumbra meu pago, neste céu azul. É o que nos confirma, que Deus é gaúcho, e mora com nós, no Rio Grande do Sul. É o que nos confirma, que Deus é gaúcho, e mora com nós, no Rio Grande do Sul. É o que nos confirma, que Deus é gaúcho, e mora com nós, no Rio Grande do Sul. É o que nos confirma, que Deus é gaúcho, e mora com nós, no Rio Grande do Sul. A energia que nos move é saber que estamos colaborando para a construção de um mundo melhor. Plantando árvores, limpando rios, usando a água de forma consciente, gerando e distribuindo energia sem agredir o meio ambiente. Nosso compromisso social, é melhorar a qualidade de vida das pessoas, universalizando o acesso à energia elétrica e à água potável. Promovendo o desenvolvimento sustentável, rural e urbano, com programas de reforço de rede e melhorias na qualidade da energia. Grupo Creluz. Energia limpa, renovável e sustentável. Voltamos com o nosso programa Eu Sou do Sul. Você está vendo a imagem, uma imagem que me foi trazida e presenteada pelo meu grande amigo Maicon Argentão, São Francisco de Assis, trazido lá de Assis, da Itália, quando ele esteve lá. E sou Francisco porque nasci no dia de São Francisco, 4 de outubro, e eu fiquei muito feliz com esse presente, que hoje está exposto aqui no nosso estúdio de gravação do programa Eu Sou do Sul. Gente, amiga, eu quero convocar a você para uma festa diferente. Santa Lúcia, aquela comunidade pequena, mas belíssima, com um potencial extraordinário, convida você. Dia 2 de abril agora, é um sábado, durante todo o dia. A festividade, na verdade, ela começa tardinha à noite, mas durante todo o dia o pessoal vai estar se preparando, juntamente com o Grupo Reis Nativa, para a grande festa, 15ª Festa do Novilho no Rolete. E mais um costelão, e mais frutas, e nós estaremos lá com o programa Eu Sou do Sul, tá bom? Super Santa Lúcia, aqui na Avenida, um grande abração àquele povão querido de lá. Supermercado Unidão, também o nosso abraço para lá de especial. Aqueles que estão contribuindo com a gente, nós teremos o máximo prazer em conversar com essas pessoas. Pessoal da Agroeste, meu amigo Maicon, um grande abração, sem dúvida nenhuma, tá bom, gente amiga? Tô convocando você, tá bom? Hoje é o dia de Páscoa, muito especial, e que a gente tenha essa coisa especial dentro da gente, né? Na Páscoa, com Cristo em nosso coração, para que tenhamos um mundo melhor, apesar de tantas e tantas coisas acontecendo em nosso Brasil, querido. Mas, o que interessa é que nós estamos fazendo a nossa parte, preservando a cultura do nosso povo gaúcho, e fazendo com que, pelo menos esses instantes que você está nos assistindo, você possa ser feliz, e é o que nós desejamos. Vou fazer aqui uma homenagem, aqui, Michel, para o meu grande amigo, a família Guedes, Jorge Guedes e família, ele fez essa canção para o Nego Betão, um grande trabalhador, que foi um ícone na sua região, e nós vamos assistir esse belíssimo clipe. Nego Betão, quem canta, Jorge Guedes e família. Lá vai o Nego Betão, com apeiros de couro cru, Mais gajo que o Tiaraju, num gateado marchador. Pois já nasceu o campeador, e é daqueles, meu irmão, que sai dando com as duas mãos, num bicho corcoviador. Há o chão da velha templa, que o tempo não me engoliu, Uma bugra lhe pariu, bem na costa de um lenheiro. Guarda o feitiço galponeiro, de centauro deste chão, Quem velheceu na amplidão, lidando com caborteiro. Lá vem o Nego Betão, que envelheceu na amplidão, Lidando com caborteiro. Lá vem o Nego Betão, que xina e bala não fofa, Mas saura que um rei no trono, já peltateado na copa. Lá vem o Nego Betão, que envelheceu na copa. Lá vem o Nego Betão, que xina e bala não fofa, Mas saura que um rei no trono, já peltateado na copa. Abrindo o peito, estrada fora, em laguna, estrada tropa O petachucro dos galpões, que sempre tem argumento Froseia com o próprio vento e passa por louco, talvez O que ele tem em campo e res, nunca foi dele amigaço E se um dia sobra um pedaço, reparte com os dois ou três No lugar que extingue o laça, fica um buraco no chão Dos piados de paletão, cerrando só dos dois cascos Nasceu pegado no basto e quando o mal lá sai berrando O manco velho vai cruzando, arrancando terra com pasto O manco velho vai cruzando, arrancando terra com pasto Lá vem o nego betão, que China e bala não fofa Mas saura que um rei no trono, chapéu tapeado na copa Abrindo o peito, estrada fora, em laguna, estrada tropa Lá vem o nego betão, que China e bala não fofa Mas saura que um rei no trono, chapéu tapeado na copa Abrindo o peito, estrada fora, em laguna, estrada tropa Abrindo o peito, estrada fora, em laguna, estrada tropa Abrindo o peito, estrada fora, em laguna, estrada tropa Facas Serra Grande Mais de 100 anos de tradição Cada produto é uma peça única Facas em inox, carbono e damasco Para uso em tarefas cotidianas, hobby, esportes Pelo prazer de colecionar e para a lida de campo Facas personalizadas para a sua empresa Serra Grande Toda linha de facas artesanais e ferramentas agrícolas Em Gramado, Rio Grande do Sul Acesse nosso site Ou ligue 5432953001 Ou 5491168191 Facas Serra Grande É o programa O Sol do Sul Todos os domingos, sem dúvida nenhuma Você está vendo aqui uma imagem Que é o brasão da minha família Família Sutkowski Nós somos, que somos naturais da Polônia Estou mostrando isso porque em todo o Brasil Neste mês de março Acontecem as eleições em todas as Braspóis Braspol, Comunidade Brasileira Polonesa Então a todos, a etnia polonesa que nos assiste nesse momento Especialmente para Braspol E todas as mais de 350 Braspóis espalhadas Por esse meu Brasil querido A nossa homenagem E também lembramos que muito em breve já tem Mais um ano de comemoração Da vinda dos primeiros italianos Dos primeiros alemães E também dos primeiros poloneses Aqui no estado do Rio Grande do Sul E também no Brasil A todos os imigrantes Do mais profundo respeito E o nosso abraço E o nosso carinho Está bom, gente, amiga? Seguinte, a gente falava E eu vou falar mais uma vez A gente esteve em Ametista do Sul Foi uma festa maravilhosa Quero parabenizar aqui, né, Michel? Ao prefeito Gilmar Às soberanas Aos organizadores A Andréia A grande presidente Desta Expo Pedras 2016 Que foi um sucesso Mais de 30 mil pessoas E a gente provou, sem dúvida nenhuma De que quem investe Em marketing, em mídia Quem investe no programa do Sul do Sul Na Ponto Norte, Comunicações Tem o seu retorno garantido Porque o trabalho é sério E a gente faz exatamente isso Então, povo ametistense Meu abraço e meu carinho Muitíssimo obrigado Acima de tudo Vamos com mais canção bonita aqui Deixa eu chamar aqui O Michel Ludirceus Santos Ele sempre traz Aquelas imagens Do campeiro Da vida do gaúcho E sem dúvida nenhuma Para que você Em todo o Brasil Possa estar nos assistindo Um abraço Do fundo do meu coração Para meu grande amigo Valduir Dona Lucilene Conto E o pessoal querido É lá de Caxambu Minas Gerais Que tem um Hotel Glória Que serve a melhor feijoada Do sul de Minas Gerais Em breve estaremos lá Tá bom? Daqui um pouco eu vou falar Do meu amigo Ari O meu amigo Ari Santos Que está lá em Ariquemes E isto O meu amigo Cleoniro José de Gregori E muito em breve Este ano estaremos lá Para gravar o programa Eu Sou do Sul Tá bom, gente amiga? Eu falei que eu ia trazer O dia do seu Santos E nós vamos Vê-lo Desse jeito Aqui no programa Eu Sou do Sul Eu vejo o mundo Marchando Para um determinado Progresso E eu em busca Do sucesso Eu tenho feito O que posso Com amor No coração Respeitando A tradição Sem pisotear No que é nosso Ei de cantar Não precisa Não precisa Por carregar ideais eu abro a voz e não me calo Procuro botar tenência pra cada frase que falo Canto madrugadas largas anunciada pelos galos Meu sinuelo é a verdade, canto minha liberdade, peito a casco de cavalo Para todos os países do Mercosul, Martinho Francisco apresenta Eu Sou do Sul Este ano será o ano das grandes mudanças também dentro do programa Eu Sou do Sul Você está vendo aqui, Faca Serra Grande, nosso grande parceiro desde o princípio A Faca do Gaúcho E eu quero só dizer que Faca Serra Grande, esta eu assino Meu amigo Maciel, toda a equipe lá de Nova Petrópolis, de Gramado Vai um abraço e meu carinho Um grande abração também para o nosso amigo Berkay Nosso representante do programa Eu Sou do Sul, na grande região lá de Gramado, de Canela São Francisco de Paula, enfim, Cambara do Sul Pessoal aqui de Farropilha, Caxias, Bento A nossa homenagem para a Lada Especial de Primeira, tá bueno? E muito em breve nós teremos aqui uma promoção especial Vem aí do nosso amigo Cardoso do Shopping da Música Todos os domingos está dando o privilégio da sua companhia É uma gaita novamente, meus amigos E também algumas Faca Serra Grande, gentileza do nosso amigo Maciel Faca Serra Grande, esta eu assino, tá bom gente, amiga? Estamos encerrando o nosso programa Desejando do fundo do nosso coração Que realmente esse Cristo esteja renascendo em cada lar, em cada coração Que tenhamos essa consciência de que nós Como Deus mesmo disse Nós precisamos e seremos felizes Pois assim Deus quer e nós temos que querer Para isso, basta tê-lo em nosso coração Então essa é a nossa mensagem Para cada lar nesse dia especial de Páscoa Amigo Rogério, todo o pessoal do SBA Uma feliz e abençoada Páscoa a todos vocês Sábado agora, convoco mais uma vez todo mundo Santa Lúcia, Palmito Santa Catarina Com o grupo Raiz Nativa Décima Quinta Festa do Novilho do Rolete Beleza gente, amiga? Estou encerrando Trazer meu grande amigo Ari O Ari que está lá dos Carreteiros São quatro gaitas Especial de primeira, por que não dizer E já estou com saudade aqui, Michel É, fizemos aquela festinha bem especial Naquele recanto todo especial Na gravação E sem dúvida nenhuma esperamos voltar lá Enquanto isso não acontece Vamos encerrando o nosso programa Chamar o Vento Quem canta os Carreteiros Aqui no programa Eu Sou do Sul Beijo no fundo do meu coração Fiquem com Deus E até domingo que vem E até domingo que vem Estou em dia Cuidado E até domingo que vem P